Olá, esposa virtuosa! Olá, homem valoroso! Esposo segundo o coração de Deus, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui, né, na nossa segunda, terceira, eu sou meio perdida com isso, segunda aula, porque as outras duas primeiras foi a apresentação do curso e algumas diquinhas para fazer esse curso funcionar para você. O negócio é o seguinte, na última aula você descobriu o nível de dificuldade do seu casamento, então é um dos três, ou é prova, ou é vale, ou é deserto. Eu espero, né, que seja o menos difícil, porque se for o mais difícil a gente vai ter que ir mais profundo, né, mas não tem problema não, porque o impossível é uma das especialidades de Deus, é por isso que a gente está fazendo esse curso totalmente voltado para a palavra de Deus. Confesso para vocês que muitas das mensagens que eu recebo me cortam o coração, geralmente são esposas que estão desesperadas, já recebi de homens também, mas a maioria, quase 99% são mulheres, estão muito tristes, estão sem a menor esperança. A minha vontade, às vezes, a minha carne é responder, ah, faz isso, porque a gente é muito imediatista, né, a gente quer as coisas tudo na hora, quero que você faça isso, aquilo. Às vezes a pessoa está esperando uma mensagem mágica, né, uma receita mágica, por isso que eu trouxe para vocês uma receita mágica, essa caneca está aqui, não é à toa. Que quando eu recebo essa mensagem, a pessoa espera que eu dê uma dica, tipo, ó, faz isso, que vai ser na hora, e não é imediatamente que as coisas acontecem. É tudo um processo, até porque você casou com o seu marido, você casou com a sua esposa, eles vieram de uma criação. Essa criação, ele pode ter tido traumas na infância, às vezes ele é todo grosso, porque na infância ele não recebeu carinho, ou quando ele ofereceu carinho, devolveram de outra forma. Cada pessoa tem uma história e cada pessoa carrega essa história dentro de si, os traumas que podem gerar, mas que podem ser superados. O que eu quero é que você olhe o seu marido, não com os olhos da carne, olhe espiritualmente, sua esposa também, porque eu posso estar falando para homens, né, olhe com os olhos do espírito, por que que ele está fazendo isso? Será que ele está fazendo isso só porque ele é ruim, só porque ela é ruim, ou porque tem alguma coisa mais forte, algum trauma, alguma coisa que gerou para ele ou ela ser dessa forma? A segunda coisa que eu quero é que você olhe por que que ele reage ou ela reage dessa forma. Se colocar, por exemplo, eu gosto muito de viajar, meu marido até que gosta, começou a gostar depois de mim. Então todas as vezes que a gente viaja, é uma tribulação. O primeiro dia pode cancelar, ele fica chato, ele fica emburrado, ele não conversa, ele reclama, ele trata mal, então assim, eu já cogitei na possibilidade de não viajar mais, sabe, de desistir disso na minha vida, porque os primeiros dias ele fica muito difícil, gente. O primeiro dia, na verdade, o segundo já fica de boa. Só que as viagens que eu faço para Mariluz é ainda mais complicado, porque geralmente a gente faz um dia para voltar no outro ou para voltar no mesmo dia. Então, o que acontece? Anula, né? E eu andei reclamando muito, sabe, chateada, e aí a gente foi para conversar para tentar resolver essa situação e quando eu explanei para ele tudo como eu me sentia, ele respondeu dizendo que eu não questionava ele, eu fazia as coisas, eu ia e falava, vamos! E isso fazia com que ele ficasse mais revoltado ainda. E também, em contrapartida, ele começou a ver que, ô, quem sabe, né, eu tenho que dar uma melhorada aí. Então, a nossa última viagem, que eu não lembro para onde foi, Maringá, ele já estava bem mais legal, mas confesso que, ó, vai ter que ser um processo, sabe, que vai ter que ser trabalhado, porque eu não vou desistir do meu esposo por causa desses defeitos. As qualidades que ele tem superam os defeitos. Às vezes a gente não consegue ver qualidade quando está com raiva, mas alguma qualidade, alguma coisa me fez casar com ele. E é essa visão que eu quero que você tenha. E ao contrário do que, imagina, eu não vou trazer um chazinho aqui, que eu vou colocar um pozinho e vou falar, toma, entrega aqui para o seu esposo ou para a sua esposa e tudo vai ficar bem, né, porque geralmente a gente, nessa geração imediatista, né, que a gente resolve muita coisa pelo computador, que a gente vai no médico e está com dor de cabeça, toma. Essas questões de casamento, elas não são imediatamente. É um processo, mas eu creio que até o final desse processo, né, desse curso, tudo vai estar bem melhor. Então, gente, não tem receita de chá mágico. A caneca está vazia. Não tem, não tem, infelizmente. Às vezes eu queria ter e entregar para você. A solução é duas. Primeiro, conversa. Senta e conversa com seu marido, senta e conversa com a esposa. Coloca as palavras para fora, mostra como você se sente, só que com todo o amor e educação do mundo. Essa terça-feira eu estava conversando com uma pessoa pessoalmente e ela falou que ficou doente, o marido dela não ajudou ela em casa, não fez nada e ela ficou muito debilitada, ela precisava da ajuda dele e ele não fez nada. E aí ela pegou e falou que começou a xingar ele, gritar com ele, que ela falou que está quase desistindo do casamento. E eu olhei para ela, por que você não experimenta sentar, conversar com ele, falar com amor, com paciência. Eu sei que a vontade é jogar na cara, porque a gente está triste, está decepcionado, e quando a gente está decepcionado, a gente quer explanar toda a nossa decepção para outra pessoa. Mas o problema é que quando você chega com arma na mão, quando você chega com pedra na mão, a pessoa não vai conseguir visualizar, te humanizar, olhar você como um ser humano, não vai conseguir te olhar assim como uma esposa, sabe? A minha esposa que eu amo. Ela vai ver uma pessoa que está sendo, está sendo não, uma pessoa que está atacando ela. Então, ela está vendo as pedras que estão nas suas mãos e não está conseguindo te enxergar atrás dessas pedras. Então, para conversar com o seu marido, para conversar com a sua esposa, primeiro, você não tem que estar com raiva. Espera um pouquinho a raiva passar, porque se você falar com ele, a hora que você chegar em casa e que você vê que o negócio está virado, que a casa está virada, você vai falar até coisas que você não gostaria. Quando a gente está com raiva, o nosso cérebro é menos oxigenado, então a gente acaba falando coisas a mais. Prova disso é que o Jeff falou assim, nossa, tal dia você me falou aquilo, eu fiquei muito chateada, eu falei, quanto que eu falei isso? Nunca falei isso, mas eu falei, eu falei, só que eu não lembro, provavelmente eu estava com raiva, provavelmente foi alguns anos atrás, graças a Deus, porque eu estou melhorando cada dia, aprendendo com o Senhor. Então, fale sem estar com raiva e use as melhores palavras. Se possível, use com palavras de incentivo. Meu amor, meu esposo, meu querido, como que você chama seu marido quando você está agradando ele? Ô meu nego, eu estou com muita dor de cabeça, eu estou com dor de garganta, preciso muito de você. E eu agradeço a Deus por eu ter você, porque eu sei que você vai me ajudar. Então, você poderia, por favor, amor, dar uma organizada na casa, porque eu mal estou conseguindo ficar em pé. Se eu melhorar, quando eu melhorar, na verdade, as coisas vão ficar melhores, eu vou ter mais tempo para você, mas agora eu estou precisando de você. Bom, eu não sei qual é a sua queixa a respeito do seu marido, mas experimenta, trata com amor, que muitas vezes está atacando pedras. O amor, ele tem uma função que nenhum outro tem, que é o de constranger. Quer deixar uma pessoa constrangida, ela te tratar mal e você responder com amor. Conversando, gente, conversa é tudo. Tanto que quando você vai fazer uma terapia com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra, né? Enfim, algum profissional de saúde da mente, principalmente os psicólogos, é sempre conversando. Você vai lá expor as coisas, ele vai fazer algumas perguntas, vai fazer alguns questionamentos, vai te fazer refletir, refletir, refletir e abrir a sua mente para algumas coisas para te ajudar. Então, gente, a conversa, ela resolve muitas e muitas coisas. Mas aí vem a segunda coisa, que você vai me falar, Elaine, não tem jeito, olha, está impossível. É por isso que eu estou fazendo esse curso, porque está impossível. Eu falo que eu não quero isso, eu falo que eu não quero isso, eu reclamo, eu falo com amor, eu falo brava, eu já falei de todas as formas possíveis, tudo que você imaginar eu faço e de nada adianta. E aí vem o quê? O socorro, né? A oração. E aí você fala, gente, oração? Quando eu falo para uma pessoa, vamos orar, ora em favor, ela ora desanimada, como se eu tivesse, tipo assim, ah, deixa quieto, acabou, não tem mais solução para você. Gente, a oração é a maior arma que o cristão tem. Então, quando alguém te falar, vamos orar, se prepare para começar a guerrear contra as forças do inferno, guerrear contra principados e potestades, porque muitas vezes o inimigo usa das fraquezas do seu marido, usa da fraqueza da sua esposa para tentar destruir o seu lar. é a função dele, é o que ele quer fazer, ele não tem família, ele quer destruir a sua. Então ele pega os pontos fracos, às vezes você sai de um culto maravilhoso, oh, glória a Deus, e aí o bonito do seu marido deixa a corrente do cachorro solta, aí o cachorro pisa tudo na área que você passou pano, que você limpou de ir para o culto, aquela benção que você chegou no culto, você já nem olha mais como benção, né? Você fala, meu Deus, que cachorro é esse? Já começa a quebrar o pau ali, né? Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, tá vindo da igreja mesmo? Misericórdia, né? E aí a gente é muito condenado, condenado pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, então refreio muito a língua e ore. Nada adianta eu orar e não vigiar com as minhas palavras e com as minhas atitudes. E aí vai vir questionamentos, Elayne, mais do que eu oro, eu oro, 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 e ele não muda, e as coisas não acontecem, e as coisas não melhoram. Bom, primeiro, você tem que ver se você está fazendo uma oração correta, né? Se a sua oração não está sendo respondida porque você está agindo errado. E segundo, que você tem que ver se você está vigiando também, como eu mencionei, né? Às vezes você ora e não vigia com as palavras, ora e não vigia com as atitudes, e acaba não passando credibilidade alguma, nem para o seu marido, nem para Deus, né? Fala, mas você está pedindo isso para mim, minha filha? Eu estou abençoando, minha filha, e você pega com as suas próprias mãos e derruba? E você, meu filho, derruba com as próprias mãos? Então, eu vou contar aqui para vocês cinco coisas, né, que impedem a oração de ser ouvida. Então, você fala, nossa, Elaine, será que a minha oração não está sendo ouvida? Bom, eu vou explanar essas cinco coisas e você vai entender aqui se a sua oração está ou não está sendo ouvida. Primeiro, em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz que vocês pedem mal, vocês não recebem as suas petições porque vocês pedem mal para seus próprios deleites. O que é próprio deleite? Você está pedindo, mas você só está pensando em você, na sua satisfação pessoal. Isso funciona muito para aquela, nossa, Deus, abençoa que a minha enteada some para outro país, abençoa que não sei o que, você está pensando só em você, porque às vezes você tem um conflito ali com a sua enteada, e você quer que ela assuma da vida do seu marido, mas isso daí vai estar favorecendo só você. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Não. Que oração que Deus vai ouvir? Senhor, abençoa o relacionamento da minha enteada, ela é filha do meu esposo, eu sei que eu tenho que amá-la porque meu esposo a ama, eu sei que eu tenho que compreender, apesar de eu ser a esposa dele, ela é filha, então cada uma tem uma participação na vida dele. Então, assim, é assim que você tem que orar, orar explanando para Deus para que você quer aquilo. É igual eu, né? Ah, nossa, eu quero muito um carro, eu quero muito um carro, mas eu não quero qualquer carro, eu quero um carro bom. Por quê? Porque eu quero aceitar agendas para locais que eu possa ir com esse carro sem que haja perigo dele estragar no meio do caminho, de acontecer alguma coisa, assim, mecânico, falha, coisa do tipo, porque ele ande bem na rodovia, então, assim, Deus sabe que eu estou querendo uma coisa boa para a obra dele também, né? Você tem que explicar para Deus por que você está querendo aquilo, porque quando você explica para Deus, aí as coisas mudam, sabe? Quando você ora por aquele filho doente, você fala, Senhor, abençoa meu filho, dá saúde para ele, por quê? Porque esse menino não é meu, esse menino eu estou criando para o Senhor. Eu me comprometo a dar a melhor educação, a ensinar os melhores valores, eu me comprometo a fazer desse menino um servo do Senhor, se depender de mim, eu vou ensinar o caminho para que ele nunca se aparte do Senhor. Então, assim, são essas as orações que eu faço em favor das minhas filhas. E em favor do seu esposo, a mesma coisa, Senhor, livra meu esposo desse vício, porque se o Senhor livrar, na minha casa vai ser diferente, eu vou abençoar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou dar exemplo, eu vou parar de fazer isso, ou vai ser para a Tua glória, porque eu creio que o meu esposo vai ser muito usado na obra. Então, assim, explana para o Senhor por que você quer isso? Fala, nossa, eu quero que meu casamento seja espelho para a minha parentela, eu quero falar do Senhor, eu quero que eu e meu esposo sejamos exemplos para as pessoas de que o Deus da Bíblia, Ele transforma a vida, Ele transforma os casamentos. Então, saiba pedir, não pensando só em você, veja se o seu pedir não é egoísta, né, porque às vezes a gente está pedindo coisas egoístas, às vezes a gente está desejando o mal do próximo, está desejando coisas que vão fazer mal ao meu próximo, e esse meu próximo também pode ser um filho de Deus. E aí, como é que fica? Como que você chega numa mãe e fala, ó, abençoa um filho e amaldiçoa o outro? Segunda coisa que faz a sua oração não ser ouvida é se você estiver em pecado, né, tem gente que fala, ai, não existe pecadinho, pecadão, mas a Bíblia é clara, né, que os pecados que você comete contra o seu corpo que é morado no Espírito Santo, eles são bem mais graves, né, mas não é sobre pecadinho, pecadão que eu quero falar aqui, mas às vezes você está vivendo uma vida torta, você sabe que isso é torto, que não é para fazer e continua fazendo. Então, muitas vezes a sua oração não chega nem no teto da sua casa que irá lá no trono de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus, então se você tem praticado coisas que desagradam a Deus, peça perdão, se arrependa, para que você tenha mais intimidade com o Senhor, para que o pecado não coloque uma barreira entre você e o Senhor. Deus, Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer escutar as suas orações, mas para isso se liberta daquilo que tem te afastado dele. Terceira coisa que impede a sua oração de ser ouvida é se você não tiver fé, ficar duvidando de que ela vai ser ouvida. Sabe quando você começa a pedir a Deus abençoar meu esposo, transforma ele, trabalha no coração dele, mas será que Deus está ouvindo? A partir do momento que você duvida que a sua oração está chegando, ela já não chega. Então, peça sem duvidar, peça tendo a plena certeza que Deus está com os ouvidos abertos para te escutar, Ele quer te abençoar. Quarta coisa que impede a sua oração de ser ouvida se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 7, que são as vãs repetições. Aquelas orações prontas que você não tem nenhum contato, nenhuma intimidade com Deus. Primeiro que a oração ela funciona da seguinte forma, primeiro você se ajoelha, se prostra diante do Senhor, a primeira coisa que você vai fazer é pedir perdão pelos seus pecados. Então, durante o dia se você fez alguma coisa, você vai pedir perdão a Deus e vai te pedir forças para você não voltar a cometer. Pede mais intimidade, mais fé para que você não volte a cometer aquele delito, aquele pecado. Então, peça perdão para os pecados que você tenha cometido e também para aqueles que você nem se deu conta, porque muitas vezes a gente peca até mesmo sem saber, peca com o olhar, peca com o pensamento, peça perdão ao Senhor. A segunda coisa que você tem que fazer da sua oração é agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida durante aquele dia. se Ele te deu um livramento, se Ele abriu as portas, fez com que você conseguisse receber de uma pessoa que você não recebia faz tempo. Enfim, gente, são muitas bênçãos que Deus nos oferta todo dia. Tem esse oxigênio que você está respirando aí, às vezes o nariz está tampado e ele destampa, até por isso você tem que agradecer. E a terceira parte da oração, aí sim, é a petição. Às vezes a gente troca tudo, né, ao invés de pedir perdão, agradecer e fazer a petição, a gente perde a petição, esquece de agradecer e não pede perdão. Misericórdia, né? Aquelas orações, ah, Senhor, abençoe a minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, dê a bênção e em nome de Jesus, amém. Isso daí são orações prontas, né, que está tudo repetido na cabeça, só gravado na cabeça, na verdade, decorado, você acha que Deus está ouvindo? Não, ele sabe que você está ali só repetindo igual o papagaio, ele quer intimidade com você. Então seja íntimo do Senhor o suficiente para quando você pedir, como se você estivesse conversando com um amigo, se você estivesse conversando com um pai querido. Terceira coisa se encontra em Provérbios 28, versículo 9, né, que é desobediência à palavra de Deus. A gente sabe que tem muitas pessoas que confiam no Senhor, creem no Senhor, mas desobedecem a palavra do Senhor. Vou dar só um exemplo aqui. Às vezes você está pedindo, Senhor, prepara um marido para mim, ou Senhor, um exemplo, né, porque às vezes você está assistindo esse curso e já é casado, mas é um exemplo. Ah, eu quero um marido, quero um marido, só que o primeiro que aparece na frente, você aceita, você começa a namorar e não pergunta, sabe, se é da vontade de Deus e às vezes cai até em pecado com esse namorado, está desobedecendo a palavra de Deus e você fala, nossa, eu tenho uma vida íntima com Deus. Será que tem mesmo? Porque quando a gente tem vida íntima com Deus, a gente obedece, a gente é submisso à palavra de Deus. Então, se você está em desobediência com a palavra de Deus, as suas orações, muitas vezes, não chegam ao trono. E às vezes as coisas não melhoram por este motivo. Às vezes você está desobedecendo a palavra de Deus e aí as suas orações não estão sendo ouvidas. Você fala, ah, mas meu marido, então, enfim, você não viu meu marido? Aquela prova lá, ele faz tudo isso e mais um pouco. Mas eu creio que se você é mulher ou você é homem que está me assistindo, Deus está te dando o dom da percepção que não está dando para o seu marido nem para a sua esposa. Então, glorifique a Deus por isso. Porque através de você as coisas podem melhorar e quando melhorar você também vai ser beneficiado ou beneficiada. Amém? Então é isso, espero vocês na próxima aula. Não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram é arroba curso casamento cristão. Se quiser mandar seu testemunho, seu direct, pode mandar tudo por lá, todos os dias eu posto um textinho abençoado lá e também no Instagram pessoal que é arroba elaine osaules E é isso, tchau, tchau e até a próxima aula.